Ford EcoSport, simplesmente o veículo que popularizou a categoria dos SUVs compactos no nosso mercado e hoje você vai conhecer tudo sobre esse carro. Vamos falar de detalhes externos, internos, equipamentos, acabamento, porta-malas, conjunto mecânico. Vamos levar esse carro para a estrada, dar uma volta nele, passar todas as minhas impressões ao volante para você saber se vai ser ou não uma boa opção de compra para você. Lembrando que esse modelo aqui em específico é um EcoSport Freestyle versão aventureira, ano 2013, com motor 1.6 e câmbio manual. E mais especificamente, essa aqui é a segunda geração desse veículo. A primeira geração teve basicamente duas identidades visuais, ela passou por um facelift em meados de 2008 e essa segunda geração de plataforma nova, na mesma plataforma do New Fiesta, estreou aqui no nosso mercado em meados de 2012 para 2013. Em várias versões, vamos falar de preços desse carro também um pouco mais à frente nesse vídeo, mas começando aqui pelo design externo, começando pela dianteira. Esse carro engloba vários elementos da Ford na época. Faróis mais afilados, grade dianteira aqui maior, essa grade inferior aqui naquele formato de boca mesmo, trapezoidal bem grandona, com a grade superior aqui mais fininha. E nessa geração do EcoSport, você pode observar que ele vem com faróis de foco simples. Então quando você usa o farol alto, a iluminação do baixo apaga. E isso na estrada acaba prejudicando um pouco, quando você precisa de uma iluminação mais próxima, ela fica um pouco escurecida. Mas você consegue compensar isso um pouco, porque nessa versão ele vem equipado com os faróis de neblina, que dão uma iluminação realmente mais próxima para essas condições. Passando para a parte lateral, uma vez que a dianteira desse carro aqui é sem segredos, temos os pneus de perfil mais alto. As medidas originais nessa versão Freestyle são os dois, eram os 560-16. De fábrica, esse carro vinha com pneus de uso misto, os famosos ATR, que tinham o foco de entregar mais aderência, mais grip para situações de estrada de terra, de lama, dar um pouco mais de tração. Apesar dessa versão específica, não vinha com a tração 4x4. Tinha a opção dessa tração 4x4 nas EcoSport 2.0. Porém, a principal desvantagem desses pneus de uso misto, era com relação à economia de combustível. Conforme esses números oficiais que você pode observar aí, a impressão que fica é que esse é um carro beberrão, mesmo nessa versão com motor 1.6. Mas você vai ver que na prática, quando levarmos esse carro para a estrada, fizemos um teste de consumo, você vai observar que com esses pneus aqui, ele se torna bem mais econômico. E é claro que se você conseguir médias de consumo melhores, elas também vão influenciar diretamente na autonomia. Esses dados oficiais aqui também podem ser melhorados se você andar com esse carro, visando antecipar um pouco mais o tráfego à frente. Até porque o tanque de combustível tem capacidade fixa, de 52 litros. Então, a autonomia vai realmente depender do seu pé direito. Mas ainda falando de design, aqui na parte lateral dessa EcoSport, nessa plataforma que é a Becar, a mesma do New Fiesta. Mas dá para observar que é um carro bem mais altinho, com a suspensão elevada. O vão livre mínimo do solo é de 200 milímetros. Então, com certeza, esse veículo aqui vai passar pela maioria das lombadas que você precisar, sem raspar o fundo, sem raspar a dianteira aqui do para-choque, porque ele também tem um bom ângulo de entrada e a traseira, da mesma forma, com um bom ângulo de saída. Retrovisores pintados em cinza nessa versão freestyle e com repetidores de seta, também com acionamento elétrico dos espelhos. Parte superior aqui também tem esse detalhe que lembra um rack de teto, mas ele está aqui apenas estético, é só para dar um visual mesmo. Linha de cintura mais baixa, então é um veículo que também tem uma boa área em vidraçada, ótimo nas manobras que você precisar fazer. Numa visão lateral, ele vai se sair muito bem. Maçanetas de puxar, sem segredos, nada de mais aqui nessa parte. O tanque de combustível, como já mencionei, aqui do lado esquerdo tem a portinhola com abertura elétrica, juntamente com as travas das portas. Então, você trancou as portas do carro pelo alarme, automaticamente vai trancar também a portinhola do tanque de combustível de 52 litros de capacidade. Passando para a parte traseira, antes de falarmos aqui desse design, só um detalhe que eu esqueci lá na frente. Parece que esse veículo, ele vem com iluminação de LED aqui, que lembra as luzes de rodagem diurnas. Só que, na verdade, aquela iluminação, aquele filetinho de LED, ele é só uma luz de posição, ele tem uma baixa potência. Então, não dá para usar só as luzes de posição como se fosse uma luz de rodagem diurna. Vai pegar a estrada com um carro desse aqui, tem que acionar os faróis baixos para não correr o risco de levar multas e também, claro, preservar a sua segurança, ser mais visível aí no trânsito. Agora sim, vamos falar da traseira. Aqui, começando pelo vidro, já vem com desembaçador, lavador e limpador. Traseiro, sem segredos. Brake light, terceira luz de freio elevada. Conjunto óptico aqui de iluminação. Temos aqui luzes de posição com luz de freio na parte externa, luz de seta e a luz de ré desse veículo vem na parte inferior aqui do lado direito apenas. Porque do lado esquerdo, lá no canto, você tem a luz traseira de neblina que também vem de série nessa EcoSport Freestyle. Deu para observar que também o estepe, como sempre veio nas EcoSport, ele vem localizado aqui na tampa traseira. E para abrir esse porta-malas, você pode fazê-lo por esse botão aqui, essa microchave. Apertou, já liberou aqui o espaço para você abrir e ter acesso aos 362 litros de capacidade. E já deu para observar um detalhe curioso aí? Claro que deu, né? É que essa tampa abre de forma lateral. Então, se você tem uma garagem um pouco mais curta, tem que ficar atento com essa distância aqui que é necessária para você abrir o porta-malas e carregar ou descarregar alguma coisa nesse veículo. Fique ligado nesse detalhe. Quando você também for parar na rua, for estacionar e precisar abrir o porta-malas, vai ter que deixar pelo menos essa distância aqui para o veículo de trás para você não correr o risco de, quando for abrir essa tampa, esbarrar no veículo que está atrás. É um ponto negativo nesse sistema de abertura. Ele exige um espaço maior, mas também deixa essa tampa mais leve. Ela tem ali o sistema de amortecedor, né? Que você consegue abrir ela com muita facilidade. Então, tudo certo. Mas agora sim, acesso aos 362 litros de capacidade. É um porta-malas pequeno. Dá para você levar bagagens ali de duas, três pessoas no máximo. Mais do que isso, eu diria que começa a ficar muito espremido. Mas, pelo menos, tem o banco traseiro rebatível e bipartido. Caso você precise aumentar mais essa capacidade de carga, você consegue rebater só uma parte do encosto e ainda levar pelo menos mais um ou dois passageiros, que ainda assim você vai ter um bom espaço de bagagens. Porta-malas bem forrado, nada de lata aparecendo. E ele vem com iluminação ali para você encontrar alguma coisa durante a noite. Mas eu espero que você esteja gostando desse vídeo de avaliação completa desse veículo. E caso esse vídeo esteja sendo útil para você, eu conto com o seu like, conto com a sua inscrição para me incentivar a trazer cada vez mais conteúdos dessa forma para você. E eu sei que você está curioso para saber como que é a parte interna, equipamentos, o acabamento interno, não é verdade? Que esse carro tem de série. Vamos lá para dentro, então, agora bater um papo sobre isso. Vem comigo! E já começando aqui pela porta do motorista, devo mostrar que nessa parte superior, temos um acabamento em plástico duro. Essa parte aqui, ela é mais rígida, mais seca, mas tem uma textura até ok, agradável. Uma sanetinha aqui imitando um aço escovado, um cromo, algo do tipo. Mas passando para a parte inferior, dá para observar aqui um tecidinho aonde vai apoiado o seu cotovelo. A versão freestyle vem com vidro elétrico nas quatro portas, com um touch, bloqueio para os botões traseiros e retrovisores elétricos também de série. Parte inferior, alto-falante com um porta-garrafas e um porta-revistas aqui, um porta-objetos mais para a parte traseira desse forro de portas. O acabamento da parte superior da porta, ele se estende para o painel central. Então aqui, tudo em plástico duro, a textura ela é ok, agradável, mas nada de soft touch aqui em nada do painel. É claro, é um veículo de porte compacto, derivado de um hatch compacto. O acabamento, ele vai seguir mais ou menos o mesmo padrão. Vamos só colocar aqui o veículo em funcionamento para baixarmos os vidros. Ele tem um touch, como eu disse, um toque, baixa tudo aqui, os vidros traseiros também, o que é bem legal. Falando de equipamentos, começando aqui pelo controle de luzes, né? Chave de faróis aqui sem segredos, primeiro estágio, luzes de posição, segundo estágio, farol baixo. Se eu esquecer os faróis acesos e abrir a porta, ele vai me avisar. Tem um botãozinho aqui do farol de neblina, bem ao lado, e as chaves de seta aqui também sem segredos, seta para um lado, para o outro. Farol alto, basta eu trazer a alavanca para trás, que ele vai trocar para o alto e para o baixo. Esse botão aqui na extremidade da alavanca é para eu mudar as funções do computador de bordo, que vamos ver já já. Passando aqui para a alavanca do limpador de para-brisa, temos o estágio intermitente. Para baixo aqui temos a varredura única, velocidade normal e velocidade rápida. Voltou aqui para baixo, se eu trouxer a alavanca para trás aqui no primeiro estágio, eu aciono o limpador traseiro. Se eu pressionar aqui e segurar, eu aciono também o lavador traseiro. E para acionar o lavador dianteiro, basta eu pressionar esse botão aqui. Direção de assistência elétrica com ajuste de altura e profundidade. Então consigo ter aqui uma boa posição ao guiar encontro com facilidade. Assim como também o banco do motorista. Eu consigo ajustar milimetricamente a altura dele aqui também, para que eu possa ter a melhor posição ao guiar possível. Posso deixar esse carro em uma posição bem mais altinha, para quem gosta de uma pegada de um SUV. Mas consigo deixar esse banco lá embaixo também, quase numa tocada aí de um sedã. O que é bem legal. Parte central aqui tem um sistema de som com entrada USB, auxiliar e conexão Bluetooth. Tanto para atender e realizar chamadas, quanto também para tocar as músicas do celular. E na parte superior ali também, tenho acesso a uma telinha monocromática, que vai me dar algumas funções extras. Inclusive posso ativar e desativar o controle de tração por lá, que também vem de série nessa versão Freestyle 2013. E ali também eu tenho informações do sensor de estacionamento. Ele tem um display gráfico que mostra quando eu estou me aproximando de um obstáculo. Ele mostra ali numa espécie de radar cada sensor de forma individual. E aqui na parte mais inferior temos os comandos do ar-condicionado. Comandos analógicos, mas gelam muito bem. Então, nessa parte central eu tenho acesso ao direcionador do fluxo de ar. Posso colocar para frente, para o painel, desembaçador. Também aqui acesso ao botão do recirculador. À esquerda, a velocidade do ventilador. E à direita, a temperatura que eu quiser selecionar. Nesse comando da direita ainda tenho o botão de acionamento do desembaçador traseiro. Aqui na parte inferior tenho um pequeno porta-objetos com uma borrachinha. Dá para colocar um celular aqui inclinado. Não vai cair com facilidade. E a alavanca de cinco marchas. Câmbio manual aqui da Ford. Esse é o IB5 de engates bem justos, precisos. É uma alavanca bem intuitiva. É quase no padrão de um Volkswagen. Está quase lá. Mas os engates são bem curtinhos, o que é bem legal. E eu consigo, olha só, com o cotovelo aqui, fazer as mudanças de marcha. Então, bem confortável para guiar no dia a dia e com certeza. Mais para baixo tem aqui a tomada 12 volts para colocar um carregador de celular, por exemplo. E as entradas USB auxiliar para o sistema de som. Mais um porta-objetos. Outro porta-objetos menor. E dois, três porta-copos. Sendo que esse mais traseiro atende também quem vai lá no banco de trás. O apoio de braço. Ele é ajustável. Eu consigo deixar ele aqui para trás, caso eu não queira utilizá-lo. E a alavanca do freio de mão, mecânica, curtinha, sem problemas. É um carro bem confortável de se estar a bordo. Esses bancos aqui, eles acomodam muito bem. Para você fazer uma longa viagem, olha só, eu diria que é um carro que se sai muito bem. Não vai ficar te dando aquele desconforto. As costas ali doendo ali depois de muitas horas ao volante. Já tive a oportunidade, inclusive, de viajar nesse carro por algumas horas. E ele se sai muito bem. Posso dizer por experiência própria, inclusive. Abraço aí para os meus padrinhos, Juarez e Maria, que me emprestaram essa máquina para eu poder avaliar aqui para vocês. E sigam eles nas redes sociais. Eles têm uma loja lá no Instagram de roupas e calçados, loja Cezita. Vou deixar o link na descrição para vocês acompanharem lá. Passando aqui para a parte do teto, né? Aqui já temos os para-sóis com espelhinho, mas sem iluminação aqui. Para o passageiro tem o espelhinho, mas aqui sim já tem a iluminação dedicada. Para o motorista dá para quebrar o galho com essa iluminação aqui direcional nessa luz de leitura. Aqui também tem ela para o passageiro. E também tem a iluminação central para acionar com as portas abertas, ou caso eu queira acionar de forma individual. Retrovisor não é fotocrômico. Ele é mecânico aqui, normal, né? Você tem que acionar aqui pela alavanca. E temos aqui um porta-óculos no teto, que é bem interessante. Na parte aqui do motorista não tem nada, né? Nada de alça de teto ou porta-óculos, né? Que vem no meio. Mas temos alças de teto para todo mundo, né? Inclusive são alças retráteis e que voltam suavemente, não dá aquela batida seca. Em alguns pontos a Ford, eu diria que caprichou nesse carro. E além disso também temos cinto de segurança dianteiros com ajustes de altura. Então, para qualquer estatura de motorista e passageiro aqui, vai dar para ajustar da melhor forma possível. E claro, temos já de série também nessa versão, os duplo airbags frontais, mais freios ABS. E agora sim, vamos acompanhar aqui em detalhes as funções do computador de bordo. Colocando o veículo em funcionamento, deu para perceber aqui algumas luzes de advertência. Várias se apagam antes mesmo de colocar o veículo em movimento. E aqui já temos de cara a informação de temperatura externa. Agora está 24 graus. E também ali tem o consumo médio. Se eu der um toque aqui na alavanca de seta, eu consigo também configurar o alerta de velocidade. Caso eu esteja passando por uma zona de muitos radares, né? Para não correr nenhum risco de levar multas. Isso aqui é bem útil. Velocidade média. Tenho também aqui informação de autonomia. Tenho o odômetro. Esse carro está com 82 mil quilômetros rodados. E tenho aqui informação também de distância percorrida, né? O trip. Voltei aqui para o consumo médio. E na parte superior eu tenho fixo ali a informação de consumo instantâneo. Fica uma barrinha deslocando para a direita e para a esquerda à medida que eu acelero mais ou menos. O que também me educa no pé direito. Já as outras funções do quadro de instrumento, sem segredos, né? Contagiros grande do lado esquerdo, velocímetro grande do lado direito e o marcador de combustível ao centro na parte inferior. Infelizmente, a EcoSport não vem com marcador de temperatura do líquido de arrefecimento, o que é um ponto negativo na minha opinião. Mas agora vamos ajustar o volante aqui, né? Claro. E o banco do motorista para a minha posição para vermos o que vai sobrar de espaço interno para uma pessoa da minha estatura que vai no banco de trás com o motorista também da minha estatura, né? Então, tudo ajustado, tudo certo. Vamos conferir. E como vocês sabem bem, eu tenho 1,83m de altura. Então, dá para ter uma noção do que esperar de espaço interno para uma pessoa da minha estatura. Olha só. Ainda sobrou uns dois dedos para a parte mais avançada aqui do banco, né? Claro que se eu manter minhas pernas mais aqui para a parte central, esse banco tem uma concavidade, então eu vou ter um pouco mais de espaço. Então, é um carro que tem um bom aproveitamento de espaço interno com relação a entre-eixos. E com relação à altura também, da mesma forma, eu aqui não estou encostando a cabeça no teto, então consigo viajar com um bom nível de conforto. Detalhe do acabamento aqui da porta traseira segue o mesmo padrão lá da frente com também um tecidinho aqui para onde vai apoiado o seu cotovelo. Bem legal. E um detalhe quase escondido desse carro é que ele tem um pequeno porta-objetos aqui nessa parte lateral aqui, entre a porta e o banco. Desse lado é só um porta-objetos, mas desse lado aí tem também uma tomadinha 12 volts para você carregar seu celular, o que é bem legal, uma sacada bem genial aí da Ford. Eu esqueci de falar de um detalhe desse banco aqui, é que ele conta também com ajuste da lombar, então eu consigo deixar o apoio um pouco mais rígido ou um pouco mais macio, dependendo do meu gosto, o que é bem legal. Falando aqui dos bancos, apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes, o que é um bom ponto positivo. E a inclinação desse banco traseiro, ela também é muito boa, tenho que elogiar isso porque eu não fico muito vertical como talvez numa picape de porte médio, aqui eu tenho uma inclinação um pouco maior para ter um pouco mais de conforto para viajar por horas no banco traseiro desse carro aqui sem qualquer dificuldade. Aqui também esse veículo conta com luz de teto traseira, caso você precise pegar alguma coisa aqui durante a noite, você consegue também visualizar mais fácil. E o legal para você que tem criança pequena, precisa levar aqui uma cadeirinha, esse veículo conta com ancoragem Isofix, tanto desse lado quanto desse lado aqui, dá para levar até duas cadeirinhas simultaneamente, é um ponto bem positivo aí na minha opinião. Mas vamos falar agora de preços, eu sei que você está curioso para saber quanto está custando um carro desse ano modelo aqui nessa configuração, agora em agosto de 2024, conforme a tabela FIP. Começando pela versão de entrada, que é a S com motor 1.6 e câmbio manual, hoje está avaliada em R$ 49.357. Acima dela vem a SE, também com motor 1.6 e câmbio manual, por R$ 49.522, pouquíssima diferença de preço. Acima tem a SE com motor 2.0 Duratec e câmbio automático do tipo PowerShift, avaliada em R$ 49.748. Acima desse valor, tem a Freestyle, que é essa que estamos nela no momento, com motor 1.6 e câmbio manual, hoje avaliada em R$ 49.854. A Freestyle com motor 2.0 e câmbio manual, R$ 48.985. Curiosamente, a 2.0 caiu mais de preço comparado com a 1.6 ao longo dos anos. E essa mesma versão 2.0 com câmbio manual, também tem a opção de tração 4x4, essa sim, um pouco mais cara, avaliada em R$ 53.666. Já a versão top de linha Titânio, com motor 1.6 e câmbio manual, está avaliada em R$ 47.660. Com motor 2.0, R$ 49.372. E com motor 2.0 mais o câmbio automático PowerShift, R$ 49.749. Então aqui, essa versão específica Freestyle, é uma das que envelheceu melhor, juntamente com as outras com motor 1.6 e câmbio manual, são as que menos cai de preço. Uma vez que as versões 2.0 quando 0 km, tinham preço bem mais distante dessas 1.6. Então, eu diria que essa aqui, no médio e longo prazo, também vai cair menos de preço frente às outras versões. E é claro que é muito interessante você buscar uma dessa com câmbio manual. Porque a versão com câmbio automático, o PowerShift, dava vários problemas. É um câmbio com um dos maiores relatos de problemas crônicos que temos hoje no nosso mercado de usados. E se você quer saber mais sobre esse câmbio automatizado, seus principais defeitos, vou deixar o link na descrição para um vídeo completo que eu já fiz sobre o projeto mecânico desses câmbios. Mas, e quais são os principais concorrentes da EcoSport nesse mesmo ano, modelo? Na Renault tem a Duster, versão Tech Road, motor 1.6, câmbio manual, avaliado em R$ 46.201. E a Mitsubishi tem a SX 2.0, manual 2013, por R$ 58.256. Então, aqui podemos observar que a EcoSport tem um preço bem semelhante à Duster. Claro, os dois modelos com motor 1.6 se distanciando mais da SX. A Mitsubishi tem uma desvalorização menor e também no médio e longo prazo. Mas é claro que essa EcoSport também tem uma vantagem que é a sua economia de combustível, juntamente também com a Duster, com motor 1.6. Mas vocês vão ver já já como que é o consumo desse carro na estrada. Já que eu estou falando de conjunto mecânico, desempenho, vamos lá para frente agora para vocês conhecerem um pouco mais sobre o motor, manutenção desse carro, tudo em detalhes. Então, bora comigo! Ainda bem que nesse carro aqui em específico, você não tem que girar a chave ali no logo da Ford, como nos focos, né? Tem a tradicional alavanquinha aqui na parte inferior do painel. Já liberou a trava aqui. E vamos ver como que é para abrir esse capô do EcoSport. Tem uma alavanquinha amarela e fácil, sem problemas, sem segredos. Onde eu coloco essa garrinha aqui, bem aqui, ótimo. Apresentado para você, então, o motor Sigma 1.6 16 válvulas Ford. Nessa configuração aqui mais específico, ele é um duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por correia dentada. Detalhe, correia dentada desse motor aqui, ela não é banhada a óleo. É uma correia dentada convencional, a seco, que não vai arrebentar se você, porventura, errar na troca de óleo. É claro que ela vai arrebentar se você passar do prazo de troca. Ela é uma correia até de longa duração, mas não vamos abusar, né? Chegou no prazo de troca ou até um pouco antes, para não ter problemas, já manda trocar para você ter um conjunto confiável nas mãos. Dito isso, esse motor aqui entrega uma potência de 110 cavalos na gasolina, 115 no etanol a 6.000 rpms. E um torque de 15.7 kgfm na gasolina, 15.9 no etanol a 4.750 rpms. EcoSport é um carro relativamente leve para um SUV compacto, 1.243 kg. Então a relação de peso e potência aqui é de 10.8 kgfm. Na prática, é um carro que vai ter respostas até razoáveis, aceitáveis, ao retomar velocidade, ao fazer uma ultrapassagem. Não é um carro tão fraco assim como aparenta nos números. Mas como deu para observar, é um motor um pouco mais girador. Esse torque máximo vai vir ali quase nos 5.000 rpms. Então você tem que esticar mais as marchas para ver todo esse torque que ele tem disponível. Até porque esse motor aqui não vem com variador de fase como vinha lá nos Fiesta e também nos Focus. Então aqui é um motor que é um pouco mais limitado com relação a desempenho. Mas ainda assim é minimamente razoável, aceitável para um carro dessa categoria. Aqui temos um bom espaço para você fazer as manutenções que precisar. O seu mecânico de confiança também trocar o que precisar nesse carro. Olha só, o cofre do motor desse carro, curiosamente, ele é bem alto. Como eu disse, ele é na mesma plataforma do New Fiesta. Então aqui esse carro teve alguns alongamentos, vamos dizer assim, algumas peças aqui que fazem esse veículo ser um pouco mais alto. Essas longarinas superiores aqui são diferentes para deixar essa carroceria mais alta. Mas aqui onde vão os suportes de motor, ali na longarina inferior, são as mesmas fixações do Fiesta. Então aqui o motor, ele naturalmente vai ficar um pouco mais baixo e esse cofre aqui vai ter um espaço melhor para você verificar, por exemplo, o nível do óleo uma vez por semana, no máximo a cada 15 dias. A varetinha está bem aqui na frente. Ali o reservatório do líquido de arrefecimento, não me coloque água de torneira nesse reservatório. Use sempre aditivo com água desmineralizada na proporção correta, como manda o manual do proprietário. Tanquinho de partida a frio, o reservatório está ali, o bocal está de fácil acesso. Esse carro ainda não vinha com partida a frio sem tanquinho, que é aquele sistema de pré-aquecimento dos bicos injetores. Então você, caso utilize muito etanol nesse carro e agora em épocas de frio, você vai ter que usar ali a gasolina no tanquinho para facilitar a primeira partida do dia. Reservatório do fluido de freio aqui, sempre use o DOT 4, como está escrito na tampa. Está aqui de fácil acesso. Bateria também está aqui, bem na cara do Gol. Tem essa capa aqui na parte superior para empatar um pouco a vida do mecânico, mas, de certa forma, nada de tão complexo assim para substituir. Filtro do ar do motor também está aqui, bem na mão, fácil acesso, assim como o bocal de abastecimento do reservatório do lavador de para-brisas. Então tudo tranquilo. É um carro que, inclusive, você ainda acha peças com facilidade, mesmo com todo aquele medo, né? Ah, a Ford saiu do Brasil, não tem mais montadora aqui, então não vai ter mais peças para esse carro. Mas a verdade é que fabricante de peça diferente de montadora, quem fabrica as peças são outras empresas independentes. Enquanto esses carros estiverem rodando nas nossas ruas em bom volume, como é o caso do EcoSport, do Novo K, do New Fiesta e vários outros, sempre vai ter peças de reposição. É claro que peças estéticas de acabamento, o farol, o para-choque, a lanterna, pode ser um pouco mais difícil de encontrar. Mas esse é um problema que qualquer carro com mais de 10, 15 anos de uso que já saiu de linha, seja de qualquer montadora e que esteja ou não no Brasil, também vai passar por isso, né? Então não é diferente com um Ford. E peças mecânicas, procura aí depois no Mercado Livre, joga aí o código das peças, inclusive em breve vou soltar um vídeo de preços de peças de manutenção preventiva desse carro aqui. Então fique ligado, se inscreva para não perder nada. Mas você vai poder verificar lá os códigos e ver que várias peças mecânicas se encontram com facilidade para esse carro aí na internet ou até em lojas físicas ainda. Falando de suspensão, MacFest na dianteira, eixo de torção na traseira, conjunto de concepção, projeto mais simples, visando a menor complexidade mecânica, facilidade maior de manutenção, assim como sistema de freios. Disco ventilado na dianteira, tambor na traseira. Então é um carro com a configuração mecânica muito boa para te dar conforto, comodidade, além de confiabilidade mecânica sem um custo tão alto de manutenção. Mas está tudo muito bom, tudo muito bonito falando aqui em teorias, né? Chega agora, vamos levar esse carro para a estrada, dar uma volta nele, fazer um teste de consumo para que eu possa também passar todas as minhas impressões ao volante. Então, bora lá conferir! E bora fazer aquele teste de consumo de combustível. Para isso, vamos zerar o computador de bordo. Aperta e segura aqui por alguns segundos no bottom trip. E já está aqui zerado. Vamos acompanhando o consumo instantâneo ali nas barrinhas, enquanto o consumo médio vai sendo contabilizado ali na parte central. Enquanto isso, vou passando minhas impressões ao volante. Só antes lembrar que esse carro está abastecido 100% com etanol, então os números que aparecerem aqui são para consumo em etanol. Mas aqui no primeiro momento, já dá para perceber que é um carro bem na mão. Não é aquela suspensão boba, de rolagem muito evidente assim de carroceria. É uma suspensão até relativamente justinha. Deixa esse carro bem na mão. E somando-se isso, a direção de assistência elétrica, que já vai dando um peso aqui, olha, a 80 km por hora. Ela já reduz a assistência, fica mais pesadinha, dá mais segurança para fazer as curvas aqui que eu precisar. Então, é um carro que não passa sustos em curvas de alta velocidade. A calibragem de suspensão aqui desse Ford, ela é bem neutra, sem sombra de dúvidas. Também é muito bom a questão da filtragem das irregularidades do solo, né? Tanto pela calibragem de suspensão, quanto pelos pneus de perfil um pouco mais alto, que também deixa esse carro confortável para rodar, principalmente dentro de cidade. Num calçamento de pedra, de paralelepípedo, esse veículo fica bem confortável, bem prazeroso de se utilizar no dia a dia. Dá para passar pelas lombadas mais altas, né? Uma vez que também tem uma suspensão mais elevada, sem raspar o fundo, que é um bom ponto positivo. A premissa mínima também de um SUV, né? E aqui na estrada, vemos que a exatos 80 km por hora, quinta marcha, estamos a 2.200 RPM, não mais que isso. É um giro ok, é um motor até bem elástico para o peso de carroceria desse carro. Então, ele se dá o luxo de ter marchas um pouco mais alongadas. É um motor que tem um bom fôlego, para que você consiga manter velocidade aqui com facilidade. Mesmo o pico de torque desse motor vindo num giro mais elevado, ainda assim, eu diria que ele já tem uma boa resposta a baixas e médias rotações. Chegando aos 100 km por hora, ele está a 2.600, quase 2.700 giros, o que também é muito bom. É uma quinta relativamente bem alongada, aí na minha opinião. Carro bem direto, bem na mão, bem prazeroso. Tem uma boa área em vidraçado, olha só como é que essa linha de cintura aqui, ela é bem baixa. Tem uma grande área aqui para mim poder visualizar no entorno, poder ver numa manobra que eu for fazer, algo do tipo. A visibilidade traseira, ela já não é assim das melhores, né? Os encostos de cabeça ali, eles são bem altos, mas nada que incomode tanto assim. Ele tem o sensor de estacionamento traseiro com o display gráfico aqui no painel central, aqui no sistema de som, para me ajudar nas manobras. Acelerador eletrônico, então aqui ele faz uma filtragem das pequenas vibrações que o meu pé possa exercer aqui sobre o pedal, para deixar a aceleração lá do motor mais linear possível. E aqui um teste de estabilidade, olha só. Curva com tranquilidade, sem problemas. Carrinho bem na mão aí, sem sombra de dúvidas. Pedal de freio, tem um peso ok, adequado. Você encostou um pouco ali que seja, ele já dá uma boa potência de frenagem. Mesmo se você estancar o pé ali, caso seja necessário, ele também vai atuar aí juntamente com os freios ABS, para fazer uma frenagem mais segura possível. Comandos todos muito bem localizados aqui, tem tudo muito à mão. A alavanca de cinco marchas está aqui, bem próximo da minha mão. Consigo trocar as marchas com o cotovelo apoiado no apoio de braço aqui, o que é ótimo para uma viagem mais longa, dá mais conforto com certeza. A alavanca de marchas não fica muito longe aqui do volante. E o acesso aqui aos comandos do sistema de som também estão bem próximos aqui. Esse painel, ele vem bem aqui para próximo da minha mão. Comandos do ar-condicionado, mais na parte inferior, mas também de fácil acesso. E os comandos do volante aqui também para o sistema de som estão aqui bem localizados, sem qualquer tipo de problema. E o consumo aqui até o momento, vocês não vão acreditar. Parece mentira, mas está aí com seus 15.6 km por litro. Esse carro, ele é do meu tio e eu conheço esse carro desde quando ele comprou ele com seis meses de uso. Estou com ele até hoje, conheço ele muito bem. Ele falou comigo que abastece só no etanol, ele roda bastante no etanol. Então eu sei que esse carro aqui está abastecido 100% com etanol e o consumo dele é absurdo de bom. Para quem fala que o EcoSport é um carro beberrão, o 2.0, eu até concordo, aquele motor Duratec, ele puxa bastante combustível. Mas esse 1.6 aqui, sabendo levar ele tranquilamente, ele entrega médias fantásticas de consumo. Uma dica para quem quer esse EcoSport com um consumo de combustível melhor é utilizar os pneus com desenho para asfalto. Porque esse carro vem de sério com pneus de uso misto, nessa versão freestyle. Então são pneus que amarram bastante o desempenho desse carro, deixa ele mais travado, rola pouco aqui no asfalto. Inclusive quando meu tio comprou esse carro, ele estava com 12 mil quilômetros, ainda estava com os pneus ATR originais. Então é um carro que era bem amarrado para viajar. Agora ele já trocou pneus, colocou pneus de uso para o asfalto e ficou outro carro, ficou um veículo bem mais fácil, de fácil rolagem. O que isso quer dizer? Que quando eu estou descendo aqui o morro, acabo de descer lá embaixo, ele vai uma distância maior sem perder velocidade antes de eu precisar retomar aqui o pedal do acelerador e manter a velocidade. Se fosse com pneus ATR, ele quase atuaria ali como um pouco de pedal de freio acionado, mais ou menos dessa forma. Então acaba atrapalhando bastante a economia de combustível. É uma dica para você ter um carro desse aí rodando no modo bem mais econômico. Falando aqui do quadro de instrumentos, tenho acesso a todas as informações que eu preciso, como já mencionei. Só faz falta aqui, claro, o ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento ou o marcadorzinho digital ali que seja. Não está disponível aqui, vamos dizer assim, de forma nativa. Porque eu já fiz um vídeo mostrando como você pode acessar um menu secreto desse computador de bordo e colocar a informação aqui de temperatura do líquido de arrefecimento para ficar monitorando aqui em tempo real. Bem útil para você que gosta de ter essa informação aqui à mão, né? Poder monitorar ali a todo momento, caso também esteja passando por algum problema de superaquecimento, verificar como que está ali o sistema de arrefecimento. Nativamente, esse carro vem com a luz ali de temperatura aqui dentro do contagiros. Ela acende na cor azul quando você dá a primeira partida do dia para informar que o veículo ainda não atingiu a temperatura ideal de funcionamento. Ele está, vamos dizer assim, ainda frio, né? Depois ela se apaga e só em caso de uma condição de superaquecimento é que essa luz vai acender já na cor vermelha. Mas é que se não está acesa, vida que segue, bora rodar, curtir o carro e ser feliz. E aqui voltando no nosso trajeto já de retorno, deu para perceber que eu saio ali de uma rampa um pouco mais inclinada e também pude ter a vantagem de usufruir do sistema de partida em rampa, que esse carro também conta. Num terreno mais inclinado, se eu fizer o controle de embreagem aqui, eu não corro o risco desse veículo voltar para trás, né? Até eu retomar a aceleração. Ele segura ali no morro durante três segundos. Seja de frente, no caso, numa subida, ou também numa descida, caso a marcha ré esteja engatada. O que é ótimo também, na minha opinião. E pegando mais uma parcial do consumo de combustível, até o momento, 15.3 km por litro, um carro de fato bem econômico. Claro que o número informado no computador de bordo pode ter alguma diferença para o real, que você eventualmente calcule na bomba lá de combustível. Mas a diferença aqui, no máximo que eu digo, vai ser de 1 km por litro para menos, provavelmente. Então, na pior das hipóteses, esse carro está fazendo no momento aqui seus 14 km por litro com etanol num trajetinho aqui que vocês já conhecem bem, quem acompanha os vídeos do canal, sabe que é um trajeto tranquilo com duas subidas, né? Atrapalha um pouco o consumo de combustível aqui agora, mas ainda dá para conseguir boas médias. Inclusive, vamos aqui para o nosso teste de desempenho. 90 km por hora, quinta marcha, 2.500 RPM, pé embaixo. E vamos ver como é que ele sai lá em cima, se o trânsito não atrapalhar, né? Mas, pelo peso de carroceria, já deu para perceber que ele vai sair bem lá. Ele não conta com o variador de fase para o comando da admissão, assim como no Fiesta, mas ainda assim, olha só, vai virar aqui de quinta marcha. Claro, um pouco fraco, né? Chegando aqui nos 1.500 RPM, mas ainda assim, virou razoavelmente bem para um veículo 1.6, um SUV compacto. Vai te dar o desempenho que você precisa. Talvez, se você tiver aí com 3, 4 passageiros, mais o porta-malas carregado, vai notar, sim, uma diferença aqui no desempenho. Vai perceber o carro um pouco mais pesado, mas ainda assim, para o dia a dia, para 99% das situações, esse veículo vai te atender muito bem, caso você busque aí um SUV compacto na casa dos 50 mil reais. E detalhe, aquele teste de desempenho, sempre com o ar ligado aqui, numa velocidade média, compressor na alta, né? E ainda assim, virou muito bem. Esses motores com o melhor desempenho, assim, né? Tirando os 1.0, 4 cilindros aspirados mais antigos, esses motores com cilindrada já um pouco maior, eles não sentem muito a diferença de estar com o ar ligado ou desligado. Você vai ter uma resposta bem semelhante em ambas as situações. Então, tudo certo. Outro detalhe que vale mencionar também é com relação ao isolamento acústico. É um motor que tem um projeto de ser bem silencioso. É um veículo que não passa muito ruído aqui para dentro da cabine. Você escuta pouco do ruído do motor aqui numa aceleração média, sem, claro, imprimir total carga no acelerador. Mas é um carro bem silencioso, confortável acusticamente, tudo certo. O único detalhe, né, na questão de ruídos, barulhos, que incomoda um pouco, é com relação ao acabamento do painel da tampa traseira, né, que esse sim bate um pouco mais, faz um pouco de ruído aí. Principalmente dentro de cidade, você percebe ali um plástico batendo. No asfalto aqui na estrada, de uma forma geral, ele não incomoda em nada. Aqui, vamos pegar um pouquinho mais de velocidade para fazermos mais um teste de estabilidade, de rolagem de carroceria numa curva um pouco mais fechadinha, né, quinta marcha. Claro que dentro da velocidade de segurança para fazer a curva, né, não estamos em pista de corrida, mas é um carro que se sai muito bem. Olha só, curvou sem qualquer rolagem de carroceria, sem susto, e saiu de quinta marcha, não precisei nem colocar quarta. Como vários outros veículos aqui nesse mesmo local, eu costumo baixar para uma quarta, olha só, virou de quinta aqui, ó, suave. E aqui mais uma parcial do consumo, 14.5 km por litro, 100% no etanol, no nosso trajetinho padrão aqui para os vídeos do canal, em torno de 17 km de trajeto. Claro que dependendo do trânsito, esses números podem mudar um pouco, mas olha só, é um carro muito aprovado em economia de combustível. Esse motor Sigma não é à toa que ele é um dos motores mais, vamos dizer assim, eficientes que temos aí no mercado de usados nessa faixa de preço. E um item importante que muita gente deveria se preocupar antes de comprar qualquer carro, é com relação à segurança em caso de colisão. Esse carro aqui foi testado pelo Latine Cap, que é o órgão que faz os testes de colisão para verificar a segurança dos veículos aqui para o nosso continente. Em 2013, esse veículo obteve cinco estrelas para adulto e três para criança, conforme os protocolos de época. Então, em segurança para adulto, ele obteve nota máxima, cinco de cinco possíveis. Para criança, foi apenas mediana a nota, mas ainda assim, para os padrões desse carro, frente a vários de seus concorrentes, eu diria que a EcoSport é uma das opções mais seguras nesse quesito, na categoria dos SUVs compactos. Mas me diga uma coisa, depois de toda essa análise, todas essas informações, você levaria um EcoSport dessa, de segunda geração, para a sua garagem? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, de avaliação completa, falando todos os detalhes sobre um veículo usado, eu vou deixar aqui uma playlist com várias outras avaliações que eu já fiz para te ajudar a escolher o melhor carro para a sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.